Os Tame Impala vieram ao Superbox Superrock. Nós falámos com o Kevin e o Unique, membros da banda australiana. O que é isso para vocês estar aqui? Ah, ótimo. O weather é incrível. E esse é o mais diferente, um... 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 Sim. Um... Além Uh... Um... 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 de cerca de um 6 meses para mim. O resto da música, cinco anos, eu acho. Ou talvez, oito para o riffs e oito para o resto da música. Você está cansado de tocar isso? Porque eu ouvi que você tem um novo material. Então... Isso foi além de cansar de ficar cansado. Nós chegamos com essa acceptação zen da música. Nós ficamos cansados há dois anos atrás. E então... É tipo... 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 Que é isso? É tipo... Nós, a dragão de magia é um pouco... Um... 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 É tipo... O que está acontecendo é algo mais que nós. Então... Certo... Eu penso acerca-lamente às pessoas do que a gente, do que a gente me toca. Para mim é uma coisa física, a melhor forma de dizer que você está bom a tocar uma música ou que sua banda está pronta para tocar uma música live, é quando você está cansado. Alguém me disse uma vez, que você deve sempre praticar até que você está cansado e então você está pronta para tocar uma música live. Vocês foram surpresos que Kassabian eram fãs de vocês? Isso me deu total sentido. Eu não sabia muito sobre Kassabian back then. Eu acho que eles estavam estourando na Austrália e eu sabia que eles eram uma banda de algum outro mundo que tinha um monte de música muito legal. Surge veio para mim e eu não sabia quem ele era. E ele disse, tipo, bom trabalho. Ele mencionou uma música, que não muitas outras pessoas mencionam. Não é um hit ou nada. Ele disse, tipo, que é uma música incrível. Ele shook meu hand e tudo. E eu disse, tipo, oh, cool, quem você vai tocar com? Eu disse, tipo, você vai tocar hoje? Ele disse, tipo, sim, nós vamos tocar na mainstagem. Eu disse, tipo, oh, cool. O que band era? Ele disse, tipo, Kassabian. Então eu disse, tipo, oh, eu conheço você, eu acho. Isso, tipo, Kassabian. Ele disse, tipo, Kassabian. Eles cresceram como astrônome, então todo mundo conhece quem eles são. Eu entrevistava eles, não é? Eu entrevistava eles, em verdade, o Surgent Tom. Lovely pessoas. Os caras que eram brinquedes. Sim, são muito bonitos. E como é o Noel Fielding? Você conhece ele? Tem até que temAgência em um fã? Eu dormiço ele também. Sim, sim. Ele veio a семь e meu fã? Ele é um regulador, ele é um cara muito legal. É impressionante como ele é similar a Vince Noir, em seu personagem real. É a vida melhor com as pedras e os cabins de Leslie? Eu não posso falar com os cabins de Leslie. Eu não tenho que ver com as pedras. Sim, a vida melhor com as pedras. Se eu puder colocar meu café em um pedra, eu prometi que eu vou. Como as pedras? Qual é o seu favorito? Meu favorito fuz... O único fuz pedra que eu tenho é a fuz face. Fuz face. É um cara circular com dois dedos. Fuz e volume, tem dois olhos, eu acho. E o pequeno on e off switch vai... Então, você sabe, é um... Quando você... E faz um fuz. O que aconteceu com o Impala para ser tamed? Ninguém sabe. Sim, eu quero dizer... Foi apenas um segundo março, que é ter tamed. E depois disso foi wild novamente. É desconhecido por que... Mas... A pessoa que encontrou o Impala tamed... Não se perguntou que é assim. Ele só acreditou. E foi assim, É algo mais, E então nós partíamos. A primeira vez que eu ouvi vocês, foi em um lugar de um amigo que você chamou, como uma brincadeira, ela chamou você Tame Impala. Eu sempre me lembro de vocês como Tame Impala. É um grande esforço de dizer Tame Impala. Vocês entendem essa pronunciação de seu nome? Absolutamente. Em Japão, em uma bolsa de cerveja que fizemos no show, em uma bolsa de cerveja que dizia Tame Impala. Essa é a verdade. E na França dizia Tame Impala. Na verdade, sim, na França, Tame Impala significa que você não está realmente aqui. Ou não, significa que você não está mesmo aqui. Olá, esse é Nick e Kevin de Tame Impala, de Tame Impala, em Portugal. Sim. 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 Tame Impala. имо a ver si.